O que é que se passa? Tens alguma chalaça? Me chorde a que resiste. Jamais, jamais será triste. Hoje comemora-se o São Martinho. No dia de São Martinho, vai à adega e prova o teu vinho. Pelo São Martinho, mata o teu porco e bebe o teu vinho. Oh, Clarinha, dá-me um pouco do teu vinho. Enche a minha canequinha, que é dia de São Martinho. Enche a minha canequinha, que é dia de São Martinho. Ai, 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 a tradição exige celebrar o São Martinho com um magusto. Ai, o tempo está muito frio. Ainda bem que acendeste a lareira. Pois, eu já assei as castanhas. Só falta abrir o vinho. No dia de São Martinho. Lume, castanhas e vinho. O bom cavaleiro Martinho, que gostava de repartir, cortou a sua capa ao meio para o mendigo cobrir. Chegou a altura das castanhas, da água-pé e do bom vinho. Escusado será dizer que é tempo de São Martinho. Castanhas quentinhas, ao lume estalar, nós vamos assá-los até nos fartar. Olha, espera, espera, espera. É dia de São Martinho. Dia de grande reinação. Ah, de novo. Fresquinho, castanhas assadas e animação. Já nada é incomodante. Olha, olha, ainda se pode beber um copinho. Sabes do que é que eu sinto, soldados? Sei, sei. É de beber um bom copo de vinho. Lá estás tu. Lá estás tu. Eu gostava, eu gostava era de ver pessoas na rua. Ah, deixa-te disso. Lá vai uma, lá vão duas, três castanhas para a fogueira. Uma é minha, outra é tua, outra é de queia, queira. Vamos a fazer comer castanhas assadas, quentinhas e bem coradas. Olha agora. Lá das minhas argentinas. Lá das minhas castanhas. Quem te pôs a mão sabendo que és minha. Quem te pôs a mão sabendo que és minha. Sabendo que és minha do meu coração. Sabendo que és minha do meu coração. Solta castanhinha para a minha mão. Solta castanhinha para a minha mão. Eu gosto de dançar Eu gosto de dançar Eu gosto de dançar Tu gostas de dançar Se gosta de saltitar E se gosta de dançar Sabe que deve usar O que eu faço Vibrar Eu gosto de dançar Eu gosto de dançar Eu gosto de dançar Viva, viva Cá estou eu O menino Zezinho Para contar mais algumas das minhas histórias Sabem que dia é hoje? São Martinho Sem vinho E castanhas não há Hoje é dia de São Martinho E no dia de São Martinho Pão, castanhas E vinho Martinho bebe o vinho Deixa a água para o moinho Pelo São Martinho Semeia fadas E vinho E para comemorar este dia Eu vou deixar aqui Algumas quadras É dia de São Martinho Dia de grande reinação Há vinho novo Há vinho novo fresquinho Castanha assada E animação Há castanhas para assar O vinho novo para provar Vem aí o dia de São Martinho E muita alegria para o festejar Ah sim E para terminar Eu quero vos contar uma história Lá na escola Estava muito ansioso por saber a nota no teste E depois eu perguntei à minha professora Ah professora Já corrigiu os testes? Ainda não Pois eu tenho várias turmas E a professora continua normalmente a aula E no fim de perguntar Fizeram os trabalhos de casa? E eu imediatamente respondi Não Temos vários professores Pois Pois olhem que a castanha é de quem a come E não de quem a apanha Olhem passem muito bem Ai O que é que se passa? Hoje comemora-se o São Martinho No dia de São Martinho Vai à adega E prova o teu vinho Para o que é de morro Para o que é de morro O que é de morro Agora Eu�idades Uma Une Aquudia Uma Obrigado.